Música Pode ser uma pergunta da maldade? Soares ou Alemão? Alemão Não, não, não Tá de brincadeira comigo Eu disse que a pergunta era da maldade A minha amostra mais recente é de um Alemão Vice-campeão brasileiro Agora, se o Soares vir aqui e jogar mais que o alemão, eu reconsidero. O alemão que eu vi jogar no Campeonato Brasileiro não chamou a minha atenção, chamou a atenção dos cariocas, dos paulistas, porque sempre tem aquela história, ai, bandeiraço, ai, não sei o quê. Puxa vida, nós já criticamos aqui tanta gente, elogiamos tanta gente, mas já ouviu o alemão em todos os gols, praticamente, do internacional. Bandeiraço é questão de gosto. Não, não é questão de bola. O Benhur Marchiori, que é gremista, doente, diz que é ex-atleta, o Marco Antônio Souza diz que não contrataria, e o alemão... Mas daqui também, tu escolheria alemão ou Soares? Eu, o Soares. Ah, eu iria de Soares também, eu acho. É, vamos ver. Não, não, não. Daqui dois meses a gente já... É, não, 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 é que... É que eu acho bravo também fazer a análise do Soares sem a gente ter visto ele jogar aqui. É que alemão e Pedro, Soares e Pedro Raul, Pedro Raul não foi nem cogitado. Pedro Raul jogou pra mim, jogou mais com o alemão no Campeonato Brasileiro. É, um foi vice-campeão brasileiro e participou de quase todos os gols. Sim, mas o outro foi artilheiro pelo Goiás. Pois é, mas todo mundo joga em função dele. Ele foi bem no Botafogo também, o Pedro Raul. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti